Instituto Superior Politécnico Crescente dispõe de equipamentos de tecnologia de ponta para todos os cursos. Estamos localizados no Zango 3. Venha e inscreva-se já para as seguintes licenciaturas. Direito, Psicologia, Pedagogia, Contabilidade e Gestão, Gestão de Recursos Humanos, Comunicação Social e Engenharia Informática. Somos a instituição mais moderna de Luanda em termos de qualidade de ensino. Dispomos de uma gama de cursos e preços baixos que vão ao encontro do seu bolso. Para este ano, todos os cursos, a propina é 20 mil quanzas. Esta é a sua oportunidade. Vem e faça a sua inscrição. Lique, clique. 936 13 86 66 ou 990 13 86 66. Concebemos uma estrutura de 3 andares, pensando em si, retenha o nome. Instituto Superior Politécnico Crescente. Bem perto de si.